Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Oi gente, eu vim aqui para poder mostrar para vocês a atualização de Natal. Eu estou no server privado de uma amiga minha que me emprestou para mim poder conseguir os cavalos de evento. E gente, chegou o evento aqui também, chegando junto com um cavalo novo. E o cavalo novo já é um cavalo de evento. Mas eu só vou mostrar o de evento agora, eu não vou mostrar os cavalos novos ainda. Os cavalos novos eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Gente, é o seguinte, chegou com bastante coisa e hoje eu vim ensinar vocês a conseguirem os cavalos de evento. Bom, aqui em My Lunge, você vai vir aqui e vai ver esse aqui. Wind, né? No caso, inverno. Event, evento de inverno. E você vai vir aqui nesse carinha, basicamente igual ao ano passado. Você vai vir, deixa eu alimentar aqui o Kong, rapidinho. Eu vou mostrar para vocês então. Vocês vão vir aqui e vão apertar aqui nele. E vai em Let's Go. E você vai viajar até a ilha de lá. Chegando aqui, tem umas coisinhas que tem o cavalo de evento e o cavalo novo. Eu não vou mostrar o cavalo novo. Vou mostrar só o cavalo de evento. Olha só. Gente, esse aqui é o cavalo principal. Eita, cavalo grande. Calma. Ah, eu pareci de ter um outro negócio. Que está aqui por robux. Né? 539 robux. Mas você também pode encontrar selvagem. E consegui. Eu consegui o cavalo islandês. Que é o cavalo novo. Que veio aqui para o jogo. Que tem marcha diferente. Está com as mais lindas. Eu só tenho um cavalo de evento por enquanto. Que é o cavalo islandês. E eu ainda não tenho os outros. Os outros cavalos são. O Percheron. Que vai estar aparecendo na sua tela. Que é aquele ali do caso. O Alcatec. Que está aparecendo aí na sua telinha maravilhosa. E o cavalo islandês. Só o cavalo islandês. Eu vou mostrar para vocês. Que eu consegui ele. Aqui não serve o que ver. Eu consegui ele. É. Selvagem. Tá? Cadê o cavalo? Meu Deus do céu. Cadê? Sumiu o cavalo. Aqui. Olha só o cavalo. Meu Deus. Ele é muito baixinho. Ele fica aqui na mesa. Aí. Esse aqui é o cavalo islandês. É o cavalo de evento. Ele é muito baixo. Muito baixo mesmo. Ele tem 12.3 de altura. Os cavalos islandês são menores que os piores. Gente. Que trouxe para o jogo. Eu não gostei. Eu quero um cavalo grande desse aqui. Então quem tiver aí poção de altura. Para trocar. Me falem que eu acho que eu tenho febre. E eu consegui outros milhares de cavalos. Das pelagens lá. Então ficou com ele. Quando está aqui com esse acessório de Natal. Combina com a roupa dele. Maravilhosa. Aqui. Nem mostrei onde que é. Meu Deus. Camila. Exatamente nessa casa aqui. Temos. Onde a gente compra. Os negócios. E consegue. Trocar. Os blocos de neve. Por acessórios. Por acessórios e cavalos. Como consegue os flocos de neve. É o que eu vou ensinar para vocês. Agora. Ó. Deixa eu pegar aqui os flocos de neve. Vamos mostrar para vocês. É esse aqui. Os flocos de neve. Vou dar um zoom aí. Esse aí. Esse aí são os flocos de neve. Que você tem que conseguir três. Para trocar por um acessório. É nesse carinha aqui. Ó. O percheirão. É o cavalo principal. 450. Aí tem esse negócio. Um urtipolar. Por 75. O cavalo islandês. Por 135. E o Alcatec. Por 275. E esse é o outro. Da guia. Que não sei o que é. Aí você clica aqui. E troca. Eu vou trocar. Gente. Porque eu tenho quatro. Aqui. Vamos ver o que a gente ganha. Hum. O que que é isso? É um sino. Onde fica esse sino? Na boca do cavalo. Fica bem feio. Mas tudo bem. Deixa eu tirar esse sino. Porque não está combinando nada. Ok. Super normal. Um cavalo segurando um sino. Ai. Aqui tem um monte de biscoitinho. Eu pego tudo. Porque é para pintar para o cavalo coper. Então eu pego. Aí fica aqui. Não dá nojo para mim. Porque. Você pode dar para o seu cavalo para coper. Ok. E bom. E é muito. Eu amei o evento gente. Está muito legal. Ai. Aqui a gente compra acessórios. Eu estou juntando para mim comprar esse patinho. E esse negócio aqui. De boneco de neve. Eu queria muito isso aqui. Mas é muito caro. Ai gente. O legal é que colocaram um negócio para a Suislande. Para você comprar e punhar na Suislande. Por exemplo. Isso aqui. É o Snow. É uma bola de neve. Que você põe na Suislande. E essa casinha. Para o cavalo. Que você põe na Páscoa. Com neve em cima. Eu achei muito legal. E tudo mais. Agora eu vou mostrar como vocês conseguem esses floquinhos. Bom. Você vem aqui no mapa. E aqui tem esse monte de flocos dourados. Está vendo aqui? Eu não estou conseguindo mexer o mapa. Aqui. Fogueira. E tatatai. Tem vários jeitos. Só que eu vou mostrar o jeito mais fácil. Para vocês conseguirem. Os floquinhos. Que é aqui. Nessa fogueira aqui. Está circulado. Nessa fogueira aí que eu estou indo. Que você consegue. Espera aí que eu já explico. Aqui. Nessa fogueira aqui. Ó. Está vendo? Tem 0 de 5 mil. Bom. Você vem aqui ó. Segue o caminho. Segue. Passa por esse bondinho. Vem aqui. Exatamente aqui. Fogueira Lox. Lox é madeira. Aqui. E você pega. Seu cavalo vai sair puxando. Está vendo? E você vai levar. Lá para a fogueira. Com duas viagens você ganha um floco. Com duas viagens. Na primeira viagem. Você não vai ganhar. E na segunda. Você vai ganhar um floco. Essa é a bandeira mais fácil. Porque os outros. É na pescaria. Só que. Eu não tenho a vara de pesca. E também estou preguiça de atrás. Olha lá. Viu? Aí. E você vai fazendo isso. Até você conseguir os três. Que no caso. Você vai ter que dar. Muitas viagens. Você vai ter que dar. Seis viagens. Para conseguir os três. Tô certo, né? Tá certo. Então você. Para conseguir um item. Você vai ter que dar seis viagens. É a maneira mais fácil. E mais perto. Porque as outras. É pescaria. Não. Mentira. Tem outra. Outra. Outro jeito de você conseguir. Que é na corrida. Na corrida, gente. Vou mostrar para vocês. Pera aí. Aqui, ó. Aqui. Corrida. No celeiro. Na corrida. Você vai. Fazer a corrida. E você ganha um floco. E uma vez. Por exemplo. Eu corro uma vez. Aí eu ganho. Então eu tenho que correr a corrida. Três vezes. Para ganhar três flocos. É. Acho que é mais prático, né? Olha lá. Ganhei o floco. Vamos lá na corrida, então. Para mim mostrar para vocês. E já deixa o like. Escreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho da notificação. Para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. E. Ai meu Deus. Eu quero muito. Todos. Meu Deus do céu. Onde que eu estou, Jesus? Eu quero. Meu Deus do céu. Dere aqui. Eu quero muito. Todos os cavalos desse evento. O Alcatec. Eu não gostei muito não. Mas tudo bem. O percheron eu gostei. Eu achei muito bonito. Além de eu não gostar de percheron. Eu achei muito lindo. Aqui. Exatamente aqui. Você vai fazer a corrida. Só que para começar. Aí você vai correr. E aí quando você acabar a corrida. Você vai ganhar um. Eu vou acelerar para vocês. Pronto. Aí eu ganhei um floquinho de neve. E bom. Agora eu vou ensinar a última vez. A última parte. A última coisa. Que é como conseguir as maninhas do evento. Caso mais do evento. Você também consegue. Cuidando do seu cavalo. Né. É uma opção. Cuidando do seu cavalo. Mineirando. E capturando o cavalo selvagem. É muito legal isso. Porque o jogo. Quando você alimenta. Seu cavalo. Deixa eu alimentar com esse negócio aqui. Do seu cavalo. Você vai ganhar moedinhas do evento. E assim você compra alguns itens. Olha só. Vamos ver com quantos flocos de neve. Que eu estou para a gente poder ir lá trocar. Estou com três. Vamos lá. Deixa eu reiniciar aqui. Deixa eu limbi esta. Iniciando. E é praticamente isso gente. O evento. O evento é. Esse aqui. Eu acho que. Não é o evento de natal. Natal é. Eu acho que é. É. Vamos lá trocar aqui. Sim. Ganhamos um urso polar. Para pôr no bumbum de novo cavalo. Ok né. O jogo não gosta de mim. Agora eu quero responder. Por último. Para acabar o vídeo. Uma pergunta de uma inscrita. Que me encontrou no jogo. Como consegue as bolas de. Bola de neve. Isso aqui. Bola de neve. Gente. Diversos espalhados pelo mapa. Essas bolinhas aqui também. Tipo umas pedrinhas só que brancas. Então. Isso aqui são as bolas de neve. Aí quebrando elas. Vocês conseguem. É. Comprar. Não. Com elas. Aí vocês quebrando elas. Vocês conseguem as bolinhas de neve. Elas estão espalhadas por todo o mapa. Dessa ilha aqui. Da ilha que você consegue. Essas coisas. Estão espalhadas por todo esse mapa. E aqui você compra esse negócio aqui de neve. Por 150 coisinhas. Esse é o vídeo. É um vídeo bem simples. Estão ensinando a vocês conseguirem os cavalos. Que não é tão difícil. É só você fazer essas coisas que eu falei pra vocês. Tem também a pesca. Que é aqui. 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 Um desses aqui gente. Tem outros tipos. Só que. Eu só ensinei pra vocês os mais fáceis. Os outros são mais complicadinhos. E ganha só um. Então. Eu mostrei pra vocês. Só os mais fáceis. Aí vocês vão ajuntando e trocando aqui. Assim você vai conseguir os cavalos. Quanto mais se põe em química você consegue. É muito difícil. Então eu nem tento gente. E também você pode conseguir. Selvagem. Tem mais chances de vir selvagem. No server privado. Do que no server público. E é isso. Bom gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Inscrevam aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Ativem os sininhos da notificação. Pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Um super beijo. Tchau, tchau. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.